Fala aí, galera! Na verdade, acho que é o nosso primeiro vlog, vlog? É nosso primeiro vlog! Estamos estreando uma nova era no nosso canal, a era dos vlogs. Vocês vão acompanhar tudo, gente. Tudo! E agora nós estamos indo pra Brisbane de trem. De trem! Porque a gente falou assim, ah, por que não, né? Por que não? Vamos mostrar pra eles como é que funciona o trem, quer dizer, mostrar pra gente também, né? Porque a gente não falou de trem aqui, né? E assim, a gente tá na cidade de Nambor, mais ou menos o que? Meia hora da nossa cidade. E mais ou menos uma hora e quarenta? Uma hora e quarenta de Brisbane de trem. São vinte e umas paradas, tipo, é bastante, né? Vamos parar pra caramba. É. Se a gente fosse de carro, seria, ok, uma hora e meia no máximo. A vantagem de não ir de carro é não se preocupar com trânsito, com pedágio, porque tem pedágio. É. Não se preocupar com estacionamentos, porque os estacionamentos, a maioria lá em Brisbane, são pagos. É. Então, você pode deixar seu carro aqui gratuitamente, vai de trem e fica sossegado lá andando, caminhando, curtindo o dia. E isso que foi o mais legal, né? A gente poder deixar o carro aqui e não pagar nada, cheio de vagas, gente, pra estacionar. Até nem acreditamos, né? A hora que chegava. Então, vamos aí com a gente de Brisbane, de trem. Música 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 Tô me sentindo aquele povo do interior, sabe? Que vai pra cidade grande. Que vai pra cidade grande. Sabe por que, gente? Que a gente fica tanto tempo em sunshine e isso aqui é completamente diferente do sunshine. Então, toda vez que eu venho pra cá ou que eu vou pra alguma outra cidade maior, parece que eu tô em outro país. É tipo, fora do comum. Música Aqui tem maquininha de refrigerante, snacks, ó, normal, padrão. E aqui refri, água e tal. Mas também tem de carregador de celular, olha só. Tá precisando carregar o celular, você compra uma bateria aqui, igual refrigerante. Vou pegar meu cartão pra voltar. Deu 18 e 12. Acho que é caro? Pouquinho, né? Ah, mas tá bom. Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que só de estacionamento o dia inteiro a gente ia pagar o que, uns 40? É, isso é verdade. Fora o pedágio. Fora o combustível e o pedágio. Então, sai mais barato. Certo? Demora, né? Demora. Dá pra dormir. Música Música Cheguemos! Chegamos, onde? Na Queen Street. É o meu lugar favorito aqui. Tem um monte de loja. É um calçadão, eu amo calçadão. Aí aqui é uma das principais ruas de compra. Tem as maiores lojas. Nossa, nós vamos perder um tempo aqui, ó. Vamos perdendo um tempo, só não vamos perder dinheiro porque a gente ainda não tem. Não, a gente não precisa comprar nada. Eu não entendo essas coisas de mulher, de tipo assim, qual é a graça de você ver e não comprar? Mas é pra ver as novidades. Vocês não gostam de ver novidades? Ainda mais a gente que não tem nada dessas lojas lá em Sunshine. Tem que aproveitar, amor. Ainda bem que não tem. Sim, isso faz porque a gente não consuma e guarda dinheiro, olha que beleza. Mas não paga olhar e passear e fuçar e bater perna, certo? Certo. Então bora lá. Música 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 Achou o Starbucks? Achei. Sabe onde é? Dentro da loja favorita da vida. Meijer. Ai, nossa loja. Pode esperar, tipo 3 horas daqui dessa. Ixi. Tá pronto? Ixi. Vamos matar a saudade do que? O que é? Starbucks. É. Não tem gente de Starbucks. Lá. Sunshine. Inteira. Olha que graça. Essas canequinhas. Tem de todas as cidades. Mostra pra eles. De Sidney. Aí tem os pontos turísticos de Sidney, olha que graça. Eu acho que Melbourne também vai para mim. Wow. Vamos lá. Música 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 É bom de café? É uma delícia, é o moca Starbucks é sempre bom, né gente? Não vou fazer propaganda, não, mas eu gosto Explica o que é moca Moca é café, leite e chocolate Olha, que lindo De azeitezinho Eu achei minha parte favorita, ó, tudo com desconto Presta atenção O que tem aí? Tem base, tem batom Pincel, olha que lindos esses pincéis Pra maquiagem 11 dólares, olha que legal Um kit Com 8 esmaltes em gel 25 dólares Ai amor, vamos embora, vai Olha esses batons Todas as cores, 12 dólares Tudo da Hav A Dani resistiu a Maia, mas eu comprei Isso não é justo Eu comprei um tripé E uma bateria extra pra câmera Então agora a gente pode voltar lá e comprar o batom por doce Não, o tripé nós vamos usar pro canal Mas o batom eu também vou usar pro canal Não, você vai Vocês acham justo? Eu acho justo É, a Dani enganou a gente Disse que ela ia ser rapidinha Aqui na Maia E ela voltou pra cá Pra procurar aquele batom que ela queria E agora eu tô procurando ela E eu não acho Onde é que será que tá essa mulher? Deve tá se divertindo aqui, né? Porque isso aqui é um paraíso Para as mulheres Olha só Meu Deus, é muita loja pra procurar Tô ferrado aqui Cadê você, Daniele? Estou quase, estou quase Ou não Sapatos Moda Ai meu Deus Será que ela tá na parte de terno? Jamais, né? Ah, achei Onde você estava? Aqui Tô olhando o que eu vou comprar Estou tentadíssima a comprar isso aqui Mas eu não sei ainda, tá? E ela não resistiu Tava barato, gente Até a mulher do cachorro falou Amazing Press Só passeio agora Só passeio E comida Comida é bom Agora a gente vai para a minha parte favorita da cidade Que é South Bank É lá que tem a piscina Que tem a roda gigante Fica as margens do rio É lindo Bem, chegamos num lugar aqui Muito histórico pra nós Sabe? Esse lugar aqui É, embaixo da ponte Não, não dormimos aqui A gente não vive aqui Não Mas a última vez que a gente veio A gente estava passeando aqui em South Bank E a gente sabia que ia chover Mas a gente falou assim Ah, mas aqui Vamos ficar mais um pouquinho E o carro estava lá E o carro estava lá, né? A gente veio de carro dessa vez E aí, só que assim A prisão era de chuva Mas a gente pensou Ah, uma chuva Chuvinha, né? Só que aí veio uma tempestade Foda aralha Maluca E a gente não conseguiu sair daqui A gente ficou realmente ilhado Ilhado embaixo da ponte E não passava, né? Não, a chuva ficou um tempão E a gente queria aproveitar Pra ver o resto das lojas Antes de fechar e tal Resumindo Sabe o que salvou a gente? O Uber Porque daí eu entrei Pelo meu celular Chamei o Uber Falei pra ele Que a gente estava aqui Embaixo da ponte Ele parou aqui embaixo da ponte Pra gente poder entrar no carro Sem se molhar E aí ele levou a gente pro outro lado E aí o que aconteceu Exatamente no momento Quando que a gente chegou Parou a chuva A chuva parou Mas tudo bem Foi divertidíssimo Ficar embaixo da ponte Esperando a chuva passar Nossa, virado Melhor parte da viagem Amém Hora do almoço, batata doce, batata frita, onion rings, chips, um hamburgão e uma pessoa feliz. Só gordice. Bon appétit. Olha. Não basta só hambúrguer de gordice, né? Claro que não. Hoje é dia de folga, a gente tá passeando. Então a gente vai agora na Max Breno em chocolateria, tá? Pra finalizar com chave de ouro, né? Pra finalizar com chave de ouro. E aí, qual vai ser a gordice? Soufflé de chocolate. Com saquete. É mole dentro, gente. Tipo um petit gâteau isso aqui, com outro nome, né? Ó, é molinho. Quanta gordice, né? Hum, ó, ó, ó. Molhadinho aqui dentro. Estamos de volta aqui na Queen Street, tentando descobrir o próximo horário do trem. E eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo aqui a última vez que eu vim. E é um conselho que eu vou dar pra vocês, não corram na rua, principalmente se tiver chovendo. Porque eu passei por cima do bueiro e tomei um rola, um escorrega que você não tem noção. A minha perna foi, quando eu vi eu já tava no chão, nem sabia o que tinha acontecido. Mas umas pessoas pararam pra perguntar se eu precisava de ajuda. Foi hilário. Mas foi doído. Ficou roxo uma semana. E aí, descobriu o horário? Descobri, amor. Meia hora. Meia hora, então, pra gente pegar o trem e se despedir daqui de Berzatão, certo? Certo. Aqui você tem que deixar a faixa da direita livre, né? Vocês perceberam? Porque se o povo tá com pressa, se você não tá com pressa, tá cansado, tem que ficar do lado esquerdo. Aí você deixa do lado direito livre, pra eles passarem. Ai, eu tenho 18,45. Foi só 10 dólares. Eu olhei errado. E, cabeção. Então, gente, foi 10 dólares. Não foi 18, né? Foi 18, foi 10. Então não precisa carregar? Não precisa carregar. Ótimo. Vambora, então? Então, esquece o que eu falei, gente. Não foi 18 dólares. Rapaz, que foram 10 dólares. Melhor ainda. 10 dólares. Mô, semana que vem vamos voltar. Vamos. Ou não. Mas vamos. Ou não. Entramos aqui no trem. O primeiro, ele era bem novo. E a gente achou que era confortável. Esse aqui é velho, mas é uma poltrona. Tipo, é muito mais confortável que o outro dia. Eu acho que a gente tava aqui na primeira classe. Primeira classe, sim. Nossa. Não, duas horas agora dormindo gostoso, né? Nossa, agora eu vou dormir que nem criança. E a gente tá falando baixo porque tem um sinal aqui que não pode fazer barulho. Então a gente tem que ir bem quietinho. Quietinho. Mas olha, valeu muito a pena. Quietinho. Ó, valeu muito a pena. Ok. Deixa eu terminar. Valeu muito a pena esse passeio que a gente fez. E 10 dólares a passagem de ida, 10 dólares a passagem de volta, pra um trajeto de 150 km. Valeu, querida. Valeu, mãe. Então acho que a gente vai fazer mais vezes esse passeio. Com certeza. E aí nós estamos dando de costas. Tudo bem. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse rolê que a gente fez aqui hoje em Brindon. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa no comentário aí que a gente vai fazer mais. Beleza? Segue a gente nas redes sociais, tá tudo bom? Baixe na descrição do vídeo. Hoje a gente fez Instan Snap, Instan Stories, adoidada. A galera ficou doida aqui com a gente. O amor até enjoou da gente. E até o próximo vídeo.